E agora estamos na Praia da Vitória, Zona Balnear da Praia Grande, que é esta que está aqui atrás de mim O Passeio dos Poetas é este aqui, que vai junto à Marginal, não é? Temos o vídeo ali de cima também que tivemos a filmar há pouco, viemos ali, podem ver na descrição o link do vídeo Aqui há algumas planadas, aqui há algumas planadas deste lado O movimento ao imigrante Os parques de estacionamento são pagos, várias lojas de artesanato A areia aqui na Praia é escura Temos aqui um campo de Volei, pertencente ao Clube de Ténis da Ilha Terceira Vamos lá ver se estão a ver, areia Areia preta Areia que é preta Mente a ver areia É aqui, areia escura Fininha, estão a ver? Bem escura Quem diga que é bom para... Para o corpo Para os tratamentos Por cima são pouco as duas águas Vê como é que está a temperatura de água Vamos lá ver... Não sei se não nos molhamos muito Olha até está boa Não está muito má A água está sempre mais quente E é salgada, não é? Na força Salgada Muito agradável E dois chaveirositos Aqui para o pessoal O chaveiro está fresquinho Para lavar os pés E para... Para tomar banho Estão a ver? No continente não temos nada disto Não sei o que é que não mete... No continente devemos ter as coisas nas praias Não mete nada disto Olha ali para lavar os pés Aqui é a areia leve É claro aqui é escura Nota-se mais esta areia Para lavar os pés Mete-se aqui os pés em cima Mete-se aqui o pezinho em cima Estão a ver? Carrega-se aqui na tornejozinha E... Fecha a areia Até evita espalhar a areia por... Por todo lado Mas... Cabe-se a peça adornar em todo lado Vamos pôr uma nadazita Para o pessoal Temos aqui o nosso amigo Todos conhecem O amigo Fernando Mendes Pescador Restaurante A apontar para aquele lado Hein? Sofetais Mais lojas daquele lado História do pescador Mais alojamentos E temos aqui mais uma capela Que bem se chama isso A ver... Impérios dos... Tinhos... Martímos Vamos a ver... Temos ali um altar Rua... Rua... Rua do Conde Vila Flor... É ali... Royal Beach... Alojamento local Mas é... Airbnbs... E Bookings... Aqui é a casa de banho, a prédia gratuita. Vamos ver aqui a casa de banho. Gostaria de ver aqui a casa de banho. A linova e a sanita. E tem papel. E tragente, não é? A casa de banho dos senhores. E a marina daquele lado. Aqui umas canecas dos Açores. Com as vaquinhas que riam, não é? São Miguel e as outras ilhas São Miguel Pico. Graciosa. São Jorge, etc. Portugal. Terceira Açores. Aqui várias recordações. Não têm preços. Não posso dizer qual é o preço que têm. Estes itens. Isto é R$ 9,90. Custa aqui. Este é um pouquinho de peluche. Custa R$ 9,90. Dá para ter já uma ideia. Estes uma coisa qualquer derrubada. 2,50€. Custa aquele imãzinho para meter no figurífico. Mais. Portugal. Imanos 1,95. Hora é de segunda a domingo. De as nove às 19. Decolações de Natale. Temos aqui muita coisa. Caça à Baleia. De outros tempos. A terceira. Como tinha a ver ali. A rocha vulcânica. As canecas. Tudo alusivo ao mar. Engraçado. Quanto é que custa aqui isto? Isto custa. R$ 10,95. Este potinho. Mais. 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 Oh. Benfica. Temos aqui Benfica. Isto está a gravar não está? Está a gravar. Temos aqui uns t-shirts. Açores. Terceiro Açores. Terceiro Açores. Pico. Buffet. 12€. New Service Buffet. Blues Bar. Baguete de queijo à ilha. 1,75€. Tosta mista 1€. Queijada de coco 1€. Queijada de feijão 1€. E mais. 7,5€. 7,5€ cada prato. Tanto vários pratos. Bife de novilha à casa. 9,50€. Povo grelhado especial das 7€. Grelhados. Os animais. Um aliadinha de ardos, matraquilhos, cartas, domino, e bilhar. Encontrou-se fechado... a sala. A sala do jogo está fechada agora. Aqui roubido a biodiversidade Reciclagem daquele lado Temos aqui O caracol As aves e os animais Olha que saia do mural E mais que temos aqui Olha Terapia, viagens de terapia Passeios Ofesão de Baleias e Golfinhos Estes a tocarem A Seramisa Marina da Praia da Vitória Receção Polícia Marítima Guarda Costeira Use Máscara Etc, etc É aqui que savem os barcos Deve ser aqui Uma escadinha deste lado Vão ver ali a escada Os barcos devem entrar por aqui Uma coisa Para agarrar E está ali A grua Que vem Vem por aqui Desce Desce ali as... Não sei o nome daquela... O nome técnico E agarra no barco Leva-o para fora E coloca no sítio Permetem ali Sítio Sentar para ali Com o lugar Para parar o barco Um catamarã, hein? É bonito o catamarã Olha para os barcos Olha para esta categoria, hein? Olha para a mesinha estar ali Gibraltar, hein? Impecável Olha Catamarã Olha a peste do churro Um dia ainda dá um destes Quando for lá para as Índias É para isto Estar ali Lá vem sol Oh! E ali Uma piscinazinha Oh! Uma piscina e tudo Oh! Caneco Isso é que era vida Meus amigos Isso é que era vida Dá de chegar lá um dia Precisa ter calma Isso é ter calma Amiga Daí a escura Como já constataram Começa a convidar Dar um mergulhinho Olha Aqui uma pintura Engraçada de Vénus Mais pinturas Mais pinturas Bom dia Bom dia, está bom? Tudo bem O que é que estás apanhar aqui? Bezio 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 Vamos lá É bom É um bom sítio agora aqui para apanhar não? É Que é bom Que é bom Obrigado Boa pescaria Obrigado Bem Então Até já Se não nos vemos Espero que tenham gostado Subscrevam o canal Continuem a acompanhar as nossas aventuras aqui nos Açores na Ilha Terceira Obrigado por assistir Até já Até já Tchau 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 Tchau